para meditar, para você poder se organizar melhor todos os dias, se programar para meditar nesse horário. É recomendado você escolher um ambiente para meditar, um ambiente agradável, um ambiente tranquilo, e que ninguém vai realmente te atrapalhar durante a sua experiência com a meditação. É recomendado também você definir um tempo de meditação. Para quanto tempo você vai se dedicar todos os dias para poder meditar? Se alongar, alongar o seu corpo, seus braços, suas pernas. Então, o processo de preparação é muito importante antes mesmo de você poder praticar a meditação. Então, antes de pular dentro da água e começar a nadar, existe uma preparação também. Com a meditação, não é difícil. Com a meditação, não é difícil.